Nós recebemos a informação de que um aluno teria sido flagrado armado numa escola na região norte de Goiânia. O Marcos Guimarães está acompanhando esse caso. Marcos, boa tarde. Olá, Horas. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Olha só, nós estamos aqui em frente à escola no Jardim Balneário Meia Ponte, né? A escola estadual Jardim Balneário Meia Ponte. Olha só, hoje pela manhã o clima aqui foi bem atípico, né? Os alunos ficaram assustados, as famílias também ficaram assustadas. Isso porque chegou até a direção uma informação de que um aluno, ele poderia estar armado, teria uma arma. Portanto, a polícia foi acionada, né? Teve uma movimentação bem atípica aqui e, claro, assustou a comunidade, assustou os pais. A gente vai conversar agora com o coronel Mauro Vilela, superintendente de segurança escolar. Mauro, boa tarde para você. Conta para a gente o que houve, qual foi a história por aqui. Boa tarde. Chegou até a escola a informação de que haveria um aluno armado dentro da escola. E assim a direção da escola tomou as providências acionando o batalhão escolar. As viaturas vieram, os policiais adentraram a escola e acompanhados da direção da escola, da coordenação da escola, foram verificando de sala em sala a respeito dessa informação. E até que chegou de alguns alunos a informação de que poderia esse aluno estar armado na escola. Diante disso, o aluno foi abordado e não foi constatado essa arma com esse aluno. Mas ele revelou que teria um simulacro, uma arma de brinquedo em casa. Os policiais deslocaram até a casa dele, os pais atenderam e realmente na casa dele houve a apreensão desse brinquedo de arma, esse simulacro de arma de fogo. A princípio ele tinha essa arma e ele estava mandando fotos desse simulacro para uma namorada. Como é que é a história? Ele teve um relacionamento mal resolvido e com esse simulacro ele tirava fotos e mandava para essa aluna, que inclusive é da escola aqui, e para o namorado dela. Como uma forma de ameaça? Como uma forma de ameaça. E esse aluno, ele é maior de idade, tem 20 anos. Quais são as consequências para ele? Esse aluno é maior, vai responder, é um TCO na delegacia provavelmente. E a menina é menor, tem 17 anos. O conselho tutelar já está ouvindo a mesma para tomar as providências. E o namorado dela, o atual namorado é maior, vai também até a delegacia para acolher seus depoimentos. A família desse aluno está agora dentro da escola? A família do aluno já acompanhou, já acompanhou o aluno até a delegacia. Eles chamaram um advogado também, tem uma advogada acompanhando e já foram até a delegacia. E ele tem um histórico de violência, algo do tipo, até mesmo com esse simulacro de arma de fogo? Não, não, não tem, não, não tem. Ele, me parece que o pai relatou um fato de que ele teve um problema quando ele serviu o exército, com esse simulacro. Mas lá só foi feita uma apreensão, ele teve uma punição e eles devolveram o simulacro, que é um brinquedo. Entendi, olha só, agora é passando por aqui, não tem nada a respeito. A gente está acompanhando agora, olha só, aparentemente é o rapaz, ele está sendo encaminhado agora pela polícia. Está cobrindo o rosto ali. Ele não quer aparecer. Está sendo encaminhado agora pela polícia e a partir de agora ele vai para a delegacia, para prestar os esclarecimentos. Isso. Vamos aproximando, vamos acompanhar. Olha só, sendo levado nesse momento. Esse aluno que estava enviando fotos de uma arma de fogo, para ameaçar um simulacro, um simulacro de arma de fogo, para ameaçar a ex-namorada, agora ele está sendo encaminhado pela polícia. É um fato atípico também em um colégio estadual aqui, né? É bem atípico o fato e assim, foi tudo feito com muita maestria, com muito cuidado, com todos os cuidados relativos à segurança. É lógico que há na escola uma movimentação diferente, mas não houve pânico, não houve nada que gerasse algum tumulto. A família, então, portanto, segue acompanhando esse rapaz, um rapaz de 20 anos, que estava com uma arma de fogo de brinquedo, um simulacro de arma de fogo aqui nessa escola. Portanto, a direção, Olores, recebeu a informação, uma pessoa fez a denúncia informando sobre essa arma de fogo, sobre a situação desse jovem. Portanto, a direção acionou a polícia, eles foram perguntando de sala em sala, alguém sabe da história de alguma arma de fogo? Exatamente isso que aconteceu, né? Exatamente. Os policiais tiveram todo o cuidado, são profissionais nessa área, são profissionais de segurança nessa área escolar. Eles têm um cuidado especial com as nossas unidades escolares. Inclusive, o comandante do batalhão escolar está de parabéns, porque os policiais atenderam corretamente dentro dos procedimentos operacionais padrão. E aí, ocorreu tudo conforme o que nós pretendemos, que sem tumulto, sem bagunça, foi tudo bem feito. O batalhão escolar está de parabéns pelo trabalho que foi feito aqui nessa escola, mais uma vez. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Olores, a gente segue acompanhando aqui, assim que tivermos novas informações, a gente te aciona, viu? Alguma pergunta? Não, mas muito obrigado, viu, Marcos. Marcos Guimarães, obrigado ao superintendente, obrigado aqui pelas informações. Olha aí, qualquer novidade, infelizmente, isso tudo, certamente essa arma que está aqui na mão do policial militar, deve ser... A gente nem pode falar arma de brinquedo, que é proibido fabricar e vender brinquedos em formato de armas no Brasil. Mas, infelizmente, esses troços vêm do Paraguai, é vendido pela internet, isso aí, gente. Então, agora, olha aí, policial, certamente aquela arma que está na mão do policial, na mão esquerda, né? Parece que é uma imitação de uma pistola. Marcos, tenta obter mais informação, aí você volta comigo aqui no Balanço Geral. Marcos, tenta obter mais informação. Marcos, tenta obter mais informação.